Fala pessoal, PG aqui pra vocês. Mais um vídeo aqui pro canal Espaço Pesca. Hoje novidade da Lizard Fish. Chegou aqui no www.espaçopesca.com.br Loja feita de pescador pra pescador, pessoal. Dá uma olhadinha aqui na bancada aqui, ó. Esse é o Cus. Da Lizard Fish, famoso aí porta-latas, porta-garrafas, tá? Cores vermelho, azul e preto que tá aparecendo aí no alto da sua tela, tá? O preto eu não tenho disponível aqui pra mostrar ele fisicamente pra vocês. Tá fechado na embalagem. Eu não vou abrir só por abrir. Dá pra você ter uma ideia aí com a foto tranquilamente, tá? Então o que o Mac faz aqui, pessoal? Olha que legal, ó. Um exemplo aqui de uma latinha, tá? Então você vai colocar. Ele é aberto pra dar um conforto e manter essa parte reta. Pra você poder apoiar no barco e tudo mais. Tem uma vantagem, né? Geralmente pescaria, você umedece a mão pra evitar de escorregar. Então isso aqui é um material bem bacana. É um material bem grosso, elástico, comporta latas inclusive mais grossas, tá? Eu vou fazer um exemplo aqui com vocês com a garrafa. Tem um pouquinho de dificuldade pra colocar, porque você tem que puxar ele. Mas é pra isso mesmo, pra ele ficar bem camisado, tá? Então aqui tá o exemplo da latinha. Ele mantém um pouco a temperatura, sim. Não extremamente como, por exemplo, um isopor. Mas isso aqui é bacana porque o isopor você... Pra guardar numa caixa de pesca aí é difícil. Isso aqui não olha a facilidade pra você guardar numa caixa de pesca. Outra coisa, no meio de uma turma de pescadores aí, pra você diferenciar a sua lata, pra não misturar. A sua estando aí com o Kuzi da Lisa de Fitch, que é bem baratinho e muito bem feito. Você consegue aí manter a sua latinha diferente de todo mundo, que eu acho isso espetacular. Ainda mais nessa época aí de problema aí com vírus, pandemia. Já viu, né? Complicado. Olha aqui, ó. Garrafa, tá pessoal? O que você vai fazer? Aí como ele é elástico, você tem que manter aqui seguro, apertadinho, né? E usar o elástico do próprio material, tá pessoal? Então você empurra aqui, ele entra. Cabe inclusive garrafas maiores aí pra você manter o seu Kuzi legal, tá bom? Isso é muito bacana pra você levar na pescaria. Tem bastante gente que compra, inclusive, pra usar em casa, tá pessoal? Pra você ter uma ideia. Fica legal pra caramba. Então, material novo aqui da Lisa de Fitch, o porta-latas, porta-garrafa, que dá pra você levar junto com o teu equipamento de pesca. Bem bacana mesmo. Valeu, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O link desse material eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra você poder dar uma olhada aí com mais carinho e poder adquirir. Precinho bem baratinho mesmo. Vale a pena. Deixa o joinha pra gente. Não esquece não, tá bom? E se você não é inscrito no vídeo, no canal, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Um abraço. Valeu, pessoal! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!